Dois deputados, ninguém balançou a cabeça, que é verdade, em média, 15 milhões por ano, emenda impositiva, e cabe aos respectivos ministros, né, é executar essa emenda. Jogo rápido aqui, que tem uma coisa importante pra falar, que é o caso aí do Ministério da Educação. Viaja ao Acre. No último, sexta-feira, dia 18, entregamos mais 500 títulos no Acre. Agora, dia 29 de março, estaremos em Ponta Porã, Fazenda Itamaraty, conheço bem a região, porque de sete e nove a oitenta e um, foi segundo-tenente do Exército servir naquela área. Geralmente, uma vez por mês, ia lá pro Ponta Porã, né, Pedro Rã Cabaleiro, passear. A nossa folga pra valer na fronteira era passear em Pedro Rã Cabaleiro. Eu lembro muito bem que um cruzeiro equivalia a onze guaraní. Então, tinha gente que gostava de bebida, eu lembro muito bem, né, ele pegava, com o troco da viagem, ele trazia uma caixa de pignuini, é, um whisky, ou trazia outras coisas, trazia um vereco, é, trazia estampas, tá. Era na moda, nosso dinheiro valia muito naquela época, e eu me lembro muito bem. E a Fazenda Itamaraty, se eu não me engano, era uma enorme na fazenda, plantava-se muito arroz lá. Aí, depois entrou a soja, e depois entrou o MST. Bem, foi invadido, setenta e nove, oitenta pra cá, são vinte, vinte e quarenta e dois anos, aproximadamente, né. E agora, chegou-se à conclusão que poderia, obviamente, regularizarmos o lote distribuído a essas pessoas. Em comum acordo, tudo resolvido. Então, estaremos entregando aproximadamente, entre definitivos e provisórios, quinhentos títulos, lá na Fazenda Itamaraty, Ponta Porã. Como é que é em Marajó, esse negócio aí? Presidente, ontem eu fui ao Pará, entregar mais dois mil títulos, só para o Marajó. Nós totalizamos, agora, esse mês, mais de cinquenta e um mil títulos no Marajó. Presidente, sabe o que é cinquenta e um mil títulos? O arquipélago não tinha regularização, porque ainda é do Tratado de Tordesilhas. É uma ilha. E agora, a gente tá entregando... É um arquipélago. Vou pensar em me criticar. Você sabia que a Amazônia era cobiçada antes do descobrimento do Brasil? Primeira coisa, você tem que saber, né? Tem gente que não sabe. Em que ano foi descoberto o Brasil? Acertou, parabéns aí. Foi descoberto em mil e quinhentos. Então, antes de mil e quinhentos, a Amazônia era cobiçada. Alguém poderia falar alguma coisa disso aí? Eu tenho razão ou não? Claro que tem. Você acabou de falar em Tratado de Tordesilhas. Alguém sabe que ano foi o Tratado de Tordesilhas? Alguém sabe? Parabéns. Você sabe o que eu já falei? Mil e quatrocentos e noventa e quatro. Dois anos antes foi descoberto a América. Você aqui, ó. Quem descobriu a América? Quem descobriu a América? Estado Colosso. Pô, que tal pessoa inteligente aqui, hein? Deixa a cabeça grande aí, tem coisa dentro, hein? Então, em mil e quatrocentos e noventa e quatro, Tratado de Tordesilhas. Exato. Então, as terras lá, presidente, elas não são regularizadas. Agora, como é que o pequeno agricultor pode ter um financiamento se não tem o título de posse? Quando a gente entregou cinquenta e um mil títulos, nós garantimos a cinquenta e uma mil famílias buscar financiamento no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no INCRA. Nós estamos mudando a economia do Marajó, só entregando os títulos. Mas, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, mês da mulher. Mais de trezentos mil títulos que o senhor está entregando no Brasil, a maioria no nome da mulher, presidente. Por quê? Os homens recebiam o título, abandonavam a mulher com a criança e vendiam o lote. E nós estamos entregando o título no nome da mãe e da criança. Isso é garantia para a família. Então, o Marajó está sendo regularizado. Detalhes, também ontem a Secretaria de Patrimônio da União pegou algumas ilhas que eram da União e entregou para o INCRA regularizar. Nós estamos fazendo a maior reforma, a maior transformação fundiária da Amazônia é o governo Bolsonaro. E mulheres com o título na mão. Eu quero cumprimentar, agora a seleção. Em que ano foi revogado o Tratado de Tordesia? Levanta a mão quem sabe aí. Eu deu. Em que ano foi revogado o Tratado de Tordesia? Ninguém sabe. 1.750. Vamos checar, está checado aí. Checar aí, ver se eu estiver errado, eu cujo. Tratado de Madrid. Pô, também essa cabeça grande aí funciona, hein? Você nasceu no que estado, Major? Na Bahia. Na Bahia. Parabéns à Bahia aí. O Major aqui, matou aqui. Continuar. Então, quando uma pessoa recebe o título, de imediato valoriza em duas, três, quatro, cinco vezes aquele pedaço de terra. E olha, e ela faz a cerquinha, presidente. E ali é a terra dela. E não é título coletivo, é pra família. Porque tinha uns títulos aí, presidente, que era coletivo. E se a pessoa não fizesse o que a associação queria, a pessoa era expulsa do lote. Então, o título é individual e, na maioria, no nome das mulheres, pra garantir a vida das crianças aí. Damar, você me acompanha, tem visto. A gente entrega, muitas vezes, títulos pra pessoa que tá há 40 anos esperando o título. É aquela... A pessoa, às vezes, tem 60, 70 anos de idade. Parece que tem, com todo respeito, que tem 90. São pessoas sofridas. São surradas pelo clima, pela região, pela falta d'água, que, muitas vezes, é a região que tem carência de água. Então, aquela pessoa parece que ganhou na mega cena. Então, não tem preço isso. E nós, com isso, também tiramos a força do MST. Já pode ver que... Agora, eu sei que cidade do Paraná, teve lá uma... O grande líder teve lá com o pessoal do MST no Paraná. Alguém lembra o município aí? Tá? Ninguém lembra? Eu acho que foi... Londrina. Londrina. Tinha pouca agenda do MST. Um evento pré-programado há muito tempo. Inclusive, a imprensa que tá aí, dizia que iam ter 10 mil pessoas. A imagem tava assim, ó, de 45 graus pra baixo, pra não mostrar. Inclusive, mostrou muito bem o palco pra aquela pessoa, né? Pra aquela pessoa discursar lá. Não tinha quase ninguém. Ou seja, nós estamos dando dignidade ao pessoal que esteve na reforma agrária. Um pedaço de papel, essa pessoa fica independente. E a satisfação das pessoas, quando recebem o título, choram, né? É uma coisa, realmente, que nos conforta. A gente tá dando essa dignidade pra essas pessoas. E, obviamente, né? Tirando força do MST. Tive ontem, também, lançamento da pedra fundamental da nova escola de sargentos do Exército. O Exército estudou com muita atenção, com muito critério. Tínhamos a proposta de irmos para o Rio Grande do Sul, Paraná ou Pernambuco. A opção melhor, técnica, foi para Pernambuco. Conte lá, tivemos, então, o lançamento da pedra fundamental. Então, todos os sargentos do Exército Brasileiro, todos, sem exceção, a partir de algum tempo, né? Serão formados lá na região metropolitana de Recife. Bem como os cursos de aperfeiçoamento de sargento, que eram distribuídos para várias unidades do Brasil, serão também todos lá. Pode falar um negócio de escola? Pode. Onde eu e o ministro Fábio fomos ao Pará, ele entregou mais dois mil pontos de internet para o Pará. Isso quer dizer, presidente, todas as escolas rurais do Pará estão conectadas. Mas não é só para educação. Na escola, com computador, as mulheres poderão pedir socorro em caso de violência e as crianças também. O senhor viu que eu tô puxando um bocado aqui. Tá puxando, puxando. Tudo é mulher neste ministério, gente, nesse governo. Esse governo faz a pauta transversal. Então, entrega o computador para a criança estudar dois mil pontos às escolas rurais, todas do Pará. E olha, pode contar uma coisa? Você manda, você é mulher, pô. O governador não ficou muito feliz lá, não, mas a gente conectou todas as escolas rurais. Parabéns, Ministério das Comunicações, por essa entrega ontem. Continuando aqui, vamos lá. Foi segunda-feira. O programa nosso é alusivo à medida de fomento à produção, ao uso sustentável do biometano. Até eu saí dirigindo um trator daqui. Tem habilitação, tá ok? Dirigindo um trator daqui, movido a gás biometano. É o biometano, a fórmula CH4. Como é que é, Major? Sabe não? Mas é o CH4. Não tá aqui não, tá? CH4. 25 novas plantas serão distribuídas pelo Brasil, no estado de São Paulo, lá do Tarcísio, Rio Grande do Sul do Onyx, Santa Catarina do Joajinho Melo, Goiás do Major Vitor Hugo, Mato Grosso, deputado Medeiros e Mato Grosso do Sul da Tereza Cristina. Logicamente, tá faltando mais estados aqui. Mas no primeiro momento, meia dúzia estados dessa planta de biometano. O pessoal chama de biogestão. Ele vem de resíduos sólidos, urbanos, é o lixo, né? Vem do agroindustriais também. É resto de animais e bagaço de cana. Então, as três viaturas, um caminhão, um ojo, um trator, que saiu daqui da Alvorada, fomos até a República, era alimentado por gás biometano. Aproveitar um pouquinho, né? Então, a matéria da imprensa aqui... Pessoal, olha só. Pode me criticar à vontade, tá ok? Mas eu tô levando a verdade pra vocês. A matéria é verdadeira, né? Estados propõem ICMS de 0,999. Por que não fala um real logo, né? Fala um real, pô. Ok? Propõe ICMS de um real no diesel. Com pouco efeito no preço das bombas. Isso não interessa se tem pouco ou tem pouco ou muito efeito. O que que interessa nessa história toda aqui? Vou imaginar uma viagem Brasília-São Paulo. Tá? Aproximadamente mil quilômetros. Um caminhão grande, um bitrem chamado, é... A cada dois quilômetros, um litro de diesel. A cada dois quilômetros, um litro de diesel. Então, pra ir e voltar Brasília-São Paulo, você vai gastar mil litros de diesel. Mil litros de diesel a um real. O ICMS por litro, você vai gastar de ICMS mil reais. Não tá um absurdo isso? Não cai na real. Ninguém vai até falar que, ah, os governadores têm que zerar. Eu zerei. Eu zerei. Tá? O Pisco fiz o Imposto Federal do Diesel. Como zerei lá atrás, o Imposto Federal do Gás de Cozinha. Então, a proposta dos governadores aqui, pra pacificar, um real no litro do diesel. O imposto é enorme, perto do carro de passeio normal. Porque um carro de passeio, um litro de gasolina faz, em média, dez quilômetros. Então, fazendo a devida proporção, se paga muito, mas muito mais ICMS no combustível de um caminhão, de um ônibus, do que de um carro de passeio. Agora, deixar bem claro. Eu tenho um projeto, projeto não. Uma ação no Supremo Tribunal Federal, tá com a senhora Rosa Weber, a ministra. Já tá indo pra seis meses, pedindo pra ela a regulamentação de uma emenda constitucional de 2001. O que que disse a emenda? Bem clara. Qualquer um só olhar, ela entende. Não precisa ser advogado, entende. E diz que o ICMS tem que ter um valor fixo no Brasil todo, pra cada produto, né? Gasolina, gás, diesel. E não vai pra frente. Podia. Eu não vou dar aula à senhora Rosa Weber, mas poderia ela se achar. Pode até interferir, né? Mas, determinar que o nosso querido parlamento brasileiro, regularmente, isso aí, o parlamento vai dizer. O parlamento, por sua vez, pode falar que tem que ser o CONFAZ aí. Ou seja, os governadores que vão decidir isso aí, mas não pode é continuar como tá. Tá um absurdo o preço, tá? Em função de que tá um absurdo o preço? Tem vários fatores. É o ICMS. É o ICMS. É os impostos. Não sei se a margem de lucro dos tanqueiros é compatível ou não. Não sei. Não vou entrar no mérito aqui. Não sei se a margem de lucro do dono de posto é um absurdo ou razoável. Não vou entrar em detalhe aqui. Não vou brigar com o dono de posto, nem com o tanqueiro. Mas temos um decreto nosso, do ano passado, que obriga os donos de posto a botar o valor ali do preço que ele compra o combustível na refinaria, né? Ou na usina, no caso do álcool, a margem de lucro do posto, o valor do frete e os impostos federais e estaduais. Isso é que o povo tem que saber. E ao olhar essa placa, decidir. Mas enquanto o Supremo não decidir, o valor do ICMS fica difícil. E o pessoal culpa quem? Em grande parte. O presidente. Agora, por que está alto o preço de combustível também? O pessoal fala, somos alto o suficiente em petróleo. Verdade, somos alto o suficiente. O que nós traímos aqui é o suficiente para o nosso consumo interno e dar sobra. Ah, por que então, tá caro? Porque aproximadamente 25%, quase 30% desse petróleo tem que mandar para fora do Brasil para ser refinado nos Estados Unidos, outro país qualquer, e voltar para cá. Então, você paga o frete do navio que vai, o frete do navio que vem e o preço do refino lá fora. Dá para entender? Poderíamos ser alto o suficiente em diesel e gasolina? Poderíamos. Mas teve um cara que assumiu em 2003, tá certo? Assumiu em 2003. E ele e a sua sucessora ficaram, total, 14 anos. Fizeram festa, você acha, nas mídias sociais, na internet. Fizeram festa para três refinarias, duas no Nordeste. Uma para atender o amigo Hugo Chávez, tá certo? Duas no Nordeste. E uma no Sudeste. Gastaram aproximadamente 100 bilhões de reais. Você sabe quantos barris de petróleo são refinados nessas usinas hoje em dia? Zero. Se você tivesse duas funcionando, você seria alto o suficiente em derivados. Se eu não me engano, as dez maiores economias do mundo, a única economia que não refina, que não tem refinarias, para o seu consumo interno no Brasil. Agora, a senhora Dilma comprou uma refinaria lá em Passadinho, nos Estados Unidos. Nem com ferro velho serve para vender aquele negócio. E comprou também uma outra lá no Japão. E terminou... E terminou o governo do PT de 14 anos com endividamento da Petrobras de 900 bilhões de reais. Entendido aí? 900 bilhões. E isso tem... Isso... De onde vem endividamento? Começou a fazer coisa e não terminou. Né? Superfaturamento. Comprou o som da asfalto do Brasil e não recebeu. Roubalheira. Só o ano passado, os delatores da Lava Jato, no Tocante, a Petrobras, devolveram seis bilhões de reais. Inclusive, o Brasil pagou uma multa a Petrobras, né? Ou melhor, você que bota combustível no carro, de três bilhões de reais para os Estados Unidos. Que quando ela interferiu no preço aqui dentro, como a Petrobras tem dinheiro lá na Bolsa, lá de fora do Brasil, não pode ter interferência aqui. Então, o pessoal vai entendendo o que está acontecendo. Se você somar o BNDES, quase 500 bilhões de reais, dá quase 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso dá para fazer sem transposição do... transposições do Rio São Francisco. Sem. Dinheiro de cerveja, de Tubaína? É muito dinheiro. Dinheiro de Tubaína. Conta um pouquinho aí, como é que é índio mexer com Bitcoin? Como é que você está... Eu não sei o que é Bitcoin, acho que a Moura está mexendo, não sabe. Mas vamos lá. Presidente. O que você descobriu lá? A pauta indígena, presidente, ela sempre foi usada também para desvio de recurso de verba. Não só na FUNAI, como na Secretaria Nacional de Saúde Indígena. E agora a gente está fazendo o que tem que ser feito. Quando nós assumimos, presidente, nós tomamos posse no dia 1º. No dia 2, o primeiro ato do nosso ministério foi interromper uma transferência, um TED, de mais de 20 milhões de reais, mais de 30 milhões de reais, quase 40, lembra? Para uma instituição no Rio criar moeda virtual para índio. Os índios morrendo de fome, de dor de barriga, os índios morrendo com bicho de pé, e eles queriam criar moeda virtual para índio. Como é que índio ia usar moeda virtual? Então, como a pauta indígena, presidente, era usada para desvio de recursos para instituições, por isso que os nossos índios estavam morrendo de fome no Brasil. E não podiam produzir, porque toda a ideologia não deixava os índios produzir no Brasil. Já que você falou em corrupção, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do Ministério da Educação no Brasil. Duas pessoas estariam aí cobrando propina de prefeitos para conseguir recursos junto ao Ministério da Economia. Vamos lá? É tudo documentado, então não tem problema nenhum. A CGU, Controladoria Geral da União, que tem o ministro Wagner Rosário à frente, recebeu em 27 de agosto do ano passado, documentos enviados pelo ministro Milton, da Educação, relativo a duas denúncias sobre possíveis irregularidades no Ministério. Exatamente o caso que está na mídia agora aqui. Bem, a Controladoria Geral da União, por seis meses, investigou o caso. Chegou à conclusão que não tinha a participação de nenhum servidor público, zero. Nenhum servidor público. E resolveu, então, no dia 29, no dia, melhor, no dia 3 de março, agora, 3 de março, agora, 21 dias atrás, encaminhar essas peças para a Polícia Federal. E aqui tem a data anteontem, quase no dia, acho que foi no dia da divulgação do caso, foi mandado para a Polícia Federal. Ou seja, o que nós temos feito aqui? Por que não tem corrupção no meu governo? Porque a gente age dessa maneira. A gente age dessa maneira. A gente sempre está um passo à frente. Eu não posso, ninguém pode pegar alguém, ó, você está desviando. Tem que ter prova, poxa. Senão, é uma ação contra a gente. O Milton tomou as providências. Daí, alguns falam, ele tinha ali, eu acho que 19, não sei, 19 agendas. Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai para a praia, vai para o meio do mato, é assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, e a cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. A Polícia Federal, ontem eu pedi para o Polícia Federal, não precisaria nem ter pedido, né, porque já tinha aberto um procedimento, já abriu um procedimento para investigar o caso também, que está na esteira do que a CGU vinha fazendo. Agora, tem gente, né, tem gente que fica buzinando, faz chegar para mim, manda o Milton embora, já tem um bom nome para botar aí. Tem gente que quer botar alguém lá. Mas se alguém não fala publicamente, ó, eu tenho um nome, eu duvido, um grupo qualquer faz o seguinte, eu tenho o nome do João da Silva, que vai dar banho lá no MEC. Ele não fala isso. Ele quer que eu bote lá, a resposta é minha, né, se der problema, eu que indiquei, e se não der, ele continua lá, fazendo coisa errada, porque ninguém vai indicar um cara, tá, sem se expor, de graça, não vai. Estão fazendo uma covardia com o ministro Milton, uma covardia. E daí vem, sabe, algumas televisões, algumas, né, como a Globo, que sempre tem um ranço com o evangélico, com o cristão, e aproveita para potencializar. Então, está documentado, o Milton, vamos repetir aqui, no dia vinte e sete de agosto, oficiou, está documentado, a CGU, sobre esses casos, que ele suspeitava. Daí alguns podiam falar, ah, mas ele recebeu algumas vezes depois dessa data, né? Recebeu, no meu entender, não vou botar a palavra na boca dele, para não atrapalhar a investigação. Presidente, inclusive... Ah, inclusive, peraí, tem três prefeitos citados. Os três prefeitos, com toda certeza, a PGR, né, abrir um procedimento também, os três vão ser chamados para falar a PGR, tá? Os três vão ser também intimados pela Polícia Federal, eles têm que falar agora com prova, olha, ele me pediu um quilo de ouro, esses dois, né, que estavam negociando lá, tráfico de influência, ele me pediu trezentos mil reais, vou falar com alguma prova, pô, só da boca pra fora, daqui a pouco aparecer duzentos prefeitos falando isso aí, pô, da boca pra fora, e esses prefeitos, vão falar, vão ser perguntados, você pagou, deu um quilo de ouro, você pagou trezentos mil, o que tu acha que eles vão responder? Eu não sei, eu acho difícil, vão falar, olha, tentou me, inclusive, tem uma coisa, uma emenda, tá aí, tá aí na empresa, pra comprar a Bíblia, o Estado é laico, nenhum parlamentar pode dessinar emenda pra isso, meu Deus do céu, mas vamos lá, as investigações, desde o ano passado, continuam agora, não mais na CGU, porque não tem, é, servidor público envolvido, o limite da CGU é com os servidores públicos, pra que a Polícia Federal, vai ser apurado, e não me entender, e essa apuração, precisa demorar muito tempo não, se os prefeitos tiveram algo de concreto, resolveu o assunto, fechou o caixão, vamos ver quem é o responsável agora, ok? Presidente, tem, um jornalista perguntou hoje, por que que o Milton mandou, pra CGU, e não pra Polícia Federal direto? Quando a gente recebe um problema desse, como ministro, nós temos uma assessoria jurídica no gabinete, e a assessoria jurídica nos orienta, o melhor caminho, e o adequado, Milton seguiu, orientações jurídicas, e esse era o caminho, detalhe, presidente, eu preciso aqui falar, o pastor Milton, é uma das pessoas mais honradas, do segmento evangélico, uma das pessoas mais incríveis, que eu conheço, e eu precisava fazer esse registro, ele tomou a providência, da assessoria jurídica dele, recomendou que era cabível, para aquele caso, ele acertou, e ele fez na hora certa. Vamos lá? Aqui é uma matéria aqui, de 22 de março, dia do aniversário da primeira dama, né? É lógico, que acontece comigo, ela sente, e vice-versa, né? Tá aqui, Ministério Público, entra com a ação contra Bolsonaro, e Valdo Açaí, por improbidade administrativa. Tá escrito aí embaixo? Segundo a ação, ela nunca esteve em Brasília. Ela nunca esteve mesmo, pelo que eu tenho conhecimento, ela nunca esteve em Brasília, a Val. Ela mora num distrito de Angra dos Reis. Tem deputados aqui, não vou perguntar para não, né? Eu duvido qual deputado, fora do DF, que não tenha, pode ter no máximo 25 servidores, não é isso? Cada um pode ter 25 servidores, num valor, 90 mil, mais ou menos 100 mil reais, pode ter 25 servidores. Em média, metade fica aqui, metade fica no Estado. Alguns usam 20 carros, uns 15, os outros 25. Este pessoal, que está no Estado, não vem à Brasília. Ele toma posse por procuração. Eu fiz isso a vida toda. E a Val ganhava o equivalente, sem correção monetária, o equivalente é 1.500 reais por mês, já somado o auxílio alimentação, que deve estar na casa, de uns mil reais. Alguém sabe, hein? Quase, por volta de mil reais. Então, ela ganhava um pouco mais de um salário mínimo, aí ficava lá na Vila História de Mambucaba. E nunca esteve em Brasília, estou confessando aqui, nunca teve. Mas, um processo de improbidade administrativa em cima dela, em cima de mim, mais dela, coitada. Uma pessoa humilde, da Vila, se você passar na Rio Santos, tem Vila História de Mambucaba, desce lá, vai tomar um açaí. Ela não fatura um salário mínimo de lucro por mês. Não fatura. É uma lojinha de nada. E outra coisa, a Folha de São Paulo esteve lá, no dia, 11 de, de janeiro, de 2018. Olha só, a nota aí, 11 de janeiro de 2018. tem um boletim administrativo da Câmara dos Deputados, não sei se é de 20 ou 21, de dezembro de 2017, concedendo 30 dias de férias para ela, a partir do dia 21 ou 22. Ou seja, quando a Folha de São Paulo esteve lá, e ela estava na loja da Açaí, fotografou, estava a Açaí, ela estava de férias. por que essa perseguição ao escândalo? Pô, fica humilhando uma, uma senhora casada, que tem, que tem, tem respeito do pessoal que está lá, como se fosse uma bandida. E o pessoal lê aqui, improbidade administrativa, ninguém, pouca gente, né? Muita gente não sabe o que é isso. Dá a entender que era uma bandida. Trabalho da Folha de São Paulo. covardia da Folha, porque eu mostrei, né? O boletim administrativo da Câmara dos Deputados, não se referiram a ele. Não se referiram. Toca pra frente. Em matéria de jornal, eu queria que o MP investigasse todas as matérias de jornal que saem por aí. Se abrir qualquer jornaleco por aí, ou do grandão, ou de bairro, ou do interior, de não sei de onde, tem alguma coisa lá sobre algo, mexendo com o servidor público, com o cara que começava. Por que investiga todo mundo? Só pra cima de mim. investiga todo mundo. Se bem que aqui é um tiro na água. Dá até vergonha, vergonha, o MP investigar isso aí. O Val nunca esteve em Brasília. Não sei, não sei interrogar a Val não, nem a minha, eu tô confessando, ela nunca esteve em Brasília, é verdade. Tomou posto pra procuração, assim como vou chutar aqui, calcular, são 590, eu vou arredondar, 600 parlamentares. No mínimo, no mínimo aproximadamente, metade desse pessoal tem servidor em casa. Então, nós temos 6 mil pessoas do Brasil que trabalham pra deputados, pra senadores, que nunca estiveram em Brasília. pega mal pra pro Ministério Público, pega mal pro Ministério Público fazer isso aqui. Já calcula até quanto que eu tenho que devolver, 300 mil reais. Estamos ouvindo a live do presidente Jair Bolsonaro, hoje ele acompanhado da ministra Damares Alves. Vamos lá. Aluguéis de hangares de aviões pra FUNAI. Presidente, quando nós assumimos, nós descobrimos aviões da FUNAI, abandonados em hangares e tinha um na floresta, tá? Abandonado na floresta. E a gente não tinha mais avião pra socorrer índio no Brasil pagando aluguel de aeronave porque as aeronaves da FUNAI estavam propositadamente abandonadas. E quando fomos fazer o leilão, o atual presidente levou pra leilão, teve a aeronave que a gente não conseguiu arrecadar 5 mil reais, era só a fuzilagem. E pagamos 700 mil de aluguel do hangar. Você pagava de aluguel de hangar mais do que o preço do avião. Exatamente. Exatamente. Inclusive tem uma coisa que eu falei muito, eu vou falar de novo. Ministério do Turismo, né? Passar, fizeram uma, uma, como é que o nome, auditoria? Não, como é que o nome, foi, um negócio se funcionava ou não, fizeram, esqueci o termo aqui, uma consulta, obrigado, uma consulta, uma consulta, uma consulta pra saber se uma cidade da França poderia ou não receber o escritório do Ministério do Turismo pra divulgar o Brasil. Foi feito, foi feito, né? Não é no meu, no meu governo, devolveu então a, a consulta uma lauda dizendo que não caberia naquela cidade, não teria muito, não seria bom para o Brasil, não seria lucrativo colocar uma, uma representação do turismo na sala. Preço da consultoria, cinco milhões de reais. Tá vendo o Ministério Público? Podia no passado ter trabalhado, né? Nessa área, não tem dificuldade. Cinco milhões de reais. E assim, se for procurar, deve ter um, um montão de processo nessa natureza aqui. Aqui, ó, temos aqui na Câmara, no Senado, gente que defende a arma, né? Tem gente que é contra, mas olha aqui no Senado, Senado instala frente parlamentar pelo desarmamento. A violência no Brasil tem caído bastante, por causa de quê? Qual o estado que tem o menor número de mortes por semi-habitância? Alguém sabe aqui? Você? Tô perguntando, você não sabe? Deixa eu perguntar aqui. Eu não perguntei pra vocês? Eu perguntei pra vocês. Santa Catarina, é o estado que tem o maior número de clube de tiro. Acredito que seja o estado, tem o maior posse, né? Posse de arma de fogo também e é o estado menos violento. E a violência tem que cair. Como tá caindo a violência? Segundo o jornal O Globo, diz que os traficantes estão ficando mais educados, eles estão menos sanguinários, mais profissionais. Eu não tô querendo matar mais ninguém não, tá? Tudo paz e amor. Se o cara não paga a droga e recebe, o cara vai falar, por favor, não tem mais tiro na cara. Tá certo? E na verdade, tem alguma coisa. Por que que caiu assustadoramente nas invasões no campo? Além dos títulos, além de dinheiro de ONG que nós tiramos, que é a parte de FIU MST, a questão do armamento. Eu não tenho um número exato aqui, mas temos um pouco mais de 600 mil cacas no Brasil. Colecionador, atirador e caçador. Caçador ninguém é, só o nome ali que nem caça no Brasil. Então, a arma de fogo inibe o outro lado de fazer uma besteira. E esse pessoal, alguns no Senado, alguns no Senado querem aí voltar a desarmar a população. Ó, tá morrendo muita gente no trânsito, pessoal. Acho que o número equivalente à arma de fogo poderíamos acabar com criar um algo aí pra desamotivar, isso mesmo? Tirar o automóvel dos caras. Pra morrer menos gente no trânsito. Dá mais, uma coisa mais? Presidente, nós estamos na quarta live esse mês, falando de investimentos em mulheres no Brasil pelo governo Bolsonaro. Presidente, só em 2021 o seu governo investiu em políticas para mulheres 236 bilhões de reais. Deixa eu repetir, porque quando eu falei esse número semana passada na ONU, eu vi uma reação dos outros países. O governo Bolsonaro em um ano investiu 236 bilhões de reais em mulheres. Estamos a quatro lives falando sobre isso. Já passou por aqui a secretária da mulher, a secretária da juventude que trabalha com a mulher jovem, a secretária do empreendedorismo, porque agora mulheres têm crédito nos celulares para investir no Brasil. e hoje eu estou aqui fechando com o apoio de nossa primeira dama todas as entregas para mulheres no Brasil. Deixa eu falar uma entrega para as mulheres do Nordeste. A maior violência contra a mulher no Nordeste foi a falta de água. Quando nós assumimos as imagens de mulheres, ministros religios, carregando balde de água na cabeça, isso era violência contra a mulher. Quando o presidente Bolsonaro leva água para mulheres no Nordeste, ele está mostrando maior respeito à dignidade à mulher nordestina, porque essa água chegou para que a mulher não sofra carregando balde de água e agora, presidente, com água em casa, a mulher vai fazer bolo para vender, a mulher vai fazer sorvete, a mulher vai ter uma horta no quintal e ela vai empreender. O governo que mais fez por mulheres na história do Brasil é o governo Bolsonaro. Vamos lá, o PGR pediu ao Supremo autorização para processar o ministro Milton, para investigar essa questão e a Carmelúcia, a senhora Carmelúcia acaba de autorizar. Parabéns à Carmelúcia, estou muito feliz e o Milton também está muito feliz com essa autorização que o Supremo deu para o Procurador-Geral da República investigar este episódio. Esperamos que os prefeitos colaborem realmente com notícias, com informações que levem à conclusão e responsabilização dos fatos. Não vale falar, olha, quer dizer, não foi coisa que não vale, olha, ofereceu, ele me pediu 500 mil reais, pediu um quilo de ouro, prova, não, aí fica complicado. Continuando aqui, trabalha do nosso prezado ministro astronauta Marcos Pontes, quando tiver o Israel em 2019, ele importou de lá 10 máquinas para fazer água, uma máquina parecida com o mesmo princípio do ar-condicionado e máquinas em 10 escolas do Nordeste produzindo 600, em média 600 litros por dia. Como lá a umidade é baixa, já a mesma máquina que São Paulo poderá produzir 900 litros de água. Aproveitando, tivemos aqui em Quixadá, essa ideia até me viu, chegando de moto em Quixadá em alto estilo, numa Ibiza, Ibiza, tá, alto estilo, e lá nós já entregamos no Ceará aproximadamente mil poços perfurados e tem uma cisterna em cima que pega 5 mil litros de água e essa água é retirada lógico, de via mecânica, né, mas o que a energia dessa máquina é, esse motor é, são as placas fotovoltaicas, então cada, cada, cada poço perfurado que a água é retirada por energia elétrica, por placas fotovoltaicas, abastece os, aproximadamente 20 famílias, ou seja, aqui, nós estamos tirando aí o carro pipa do circuito, tá, e isso aí é, menos despesa e menos despesa pra nós, que o governo paga, os prefeitos também, é, muitas vezes tem um projeto, um programa paralelo, porque não dá conta, e mais do que tudo, né, é a água para os nossos irmãos do Nordeste, também a transposição tá a pleno vapor, e o povo lá nos agradece, é, tem sido sensacional, né, a receptividade, obviamente, por parte do nosso irmão do Nordeste, tem sido aí, excepcional, e agora em Quixadá, eu estive lá em 2017, eu cheguei, quase que sozinho, tinha poucas pessoas comigo, tinha lá, eu lembro muito do Alex Ceará, teve comigo lá, e, depois, de cinco anos, em 2015, a gente retorna lá pra Quixadá, então, uma recepção muito bacana, e onde pós foram entregues à população, também, fizeram uma visita técnica na ponte de Xambiwá, que liga aí, Xambiwá com São Geraldo do Araguaia, uma ponte de mil e setecentos quilômetros, essa começou a ser feita no nosso governo, lá com o Tarcísio, tá, o Tarcísio de Freitas, né, o Tarcísio esteve lá, mil e setecentos quilômetros de extensão, curiosidade, né, vou arredondar o número daqui, de manhã tem um preço, durante o dia, a noite tem outro, pela manhã, a moto paga em média, oito reais, automóvel, vinte reais pra atravessar o rio, ônibus, sessenta merréis, uma carreta com dez eixos, o bitrem, duzentos e trinta reais, a noite, bota vinte e cinco por cento em cima disso, então, brevemente, estaremos aí, aniquilando, mais um balseiro no Brasil, eu lembro da ponte de dobra do pulão, o pessoal ficou bravo com a gente, é uma fortuna pra atravessar o rio, aqui também, você imagina, você quer trabalhar de carro, por exemplo, e de volta, você vai pagar de automóvel, quarenta reais, de taxa, para atravessar a balsa, tá certo? Você usou muito balsa, já? Muito, muito, presidente, presidente, você sabe por que, que nós fomos eleitos, para o conselho de direitos humanos, da ONU, reeleitos, o seu, na sua gestão, com o número recorde, de votos na ONU, fomos reeleitos, para o conselho de direitos humanos, por causa da água, o Brasil, não falava, que direito a água, é direitos humanos, portanto, presidente, o maior ministro, de direitos humanos, que nós temos, na história do Brasil, é o Marinho, e o maior presidente, o que mais, fez garantia, de direitos humanos, foi o presidente Bolsonaro, água, e saneamento básico, é direitos humanos, antigamente, só falava, de algumas pautas, de direitos humanos, mas o Brasil, está sendo reconhecido, no mundo, como, país, que mais, faz, garantia, de direitos humanos, por causa, do acesso, a água, que o povo nordestino, vai ter agora, eu tenho tanto orgulho, deste governo, e quando a gente, fala disso lá, todo mundo se surpreende, quantas pessoas, terão acesso, a água, no Brasil, agora, neste governo, mais notícia, presidente, tudo bem, aqui, peguei aqui um documento, já parece que tem um, não sei qual é, algo de imprensa, já dizendo que eu estou mentindo, sobre o cargo de comissão, está aqui, ato da mesa, número cinquenta e oito, cinquenta e oito, de dois mil e dez, artigo segundo, onde diz que o servidor, comissionado, não é obrigado a estar em Brasília, então, vamos lá pessoal, ato da mesa, diretora, número cinquenta e oito, dois mil e dez, artigo segundo, o servidor, não é obrigado a estar em Brasília, e a posse, vê se está escrito, comissão, pode tomar posse, por procuração, pode, você não tem como trazer esse pessoal a Brasília, marcar ponto todo mês e voltar, e o parlamentar, ele não pode, eu não posso, o Rio tem, por exemplo, um funcionário de São Paulo, no Espírito Santo, tem que estar, é no Estado meu, tá, então, eu tenho servidor aqui no DF, e lá, agora, estão querendo uma narrativa mentirosa, pra dizer que eu, cometi um crime aí, com a senhora Val, ó, MP, se quer comprar só da Val, trezentos mil reais, cobre todo mundo, tem mais gente, vai passar dos milhões, eu fiquei, eu fiquei vinte e oito anos dentro da Câmara, metade fora, eu vou ter que devolver uns vinte milhões pra você, cobre logo vinte milhões, por que em cima da Val? por que em cima da Val? por que isso? se todos os meus servidores, metade já estava em São, estava em Rio de Janeiro, agora, também abre o processo contra toda a Câmara, todo o Senado, eu acho que, exceto aqui o pessoal de Brasil, acho, né, exceto o pessoal do DF, o resto, dificilmente, alguém não tem servidor de Estado, é um, que trabalha com motorista, que tem um escritório, que trabalha, e outra, não precisa ser na capital, não, o escritório, o escritório ou a ação, pode ser em qualquer cidade, quem é de São Paulo, pode ser em qualquer dos seiscentos municípios, se ele quiser ter dez funcionários em cada município diferente, ele pode ter. Presidente, já pensou o Pará, gente, daquele tamanho, de Redenção a Belém, são doze horas de estrada, o parlamentar tem escritório em Belém, em Marabá, em Redenção, em cada lugar tem um assessor, pra falar em nome do deputado, Marajó, presidente, de uma cidade pra outra, três dias de barco, e ele tem um assessor no Marajó, precisa ter assessores nas pontas. Vamos lá, a audiência nossa aqui, né, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, o nosso aqui, dá uma base de setenta mil, Pigno Ziz, Jovem Pan News, cento e quarenta mil, em torno de duzentos e dez mil pessoas assistindo, nós estamos indo pro encerramento, é uma coisa importante mais, não? Só dizer, tem pergunta aí? Vai, vai, vai lá. Só falar, gente, olha, presidente Bolsonaro tá cuidando também da mulher idosa, presidente, nós estamos entregando para o Brasil a primeira política de cuidado do Brasil, em que nós vamos focar na proteção da mulher idosa no Brasil, nunca a mulher idosa foi tão protegida como agora no seu governo, inclusive, presidente, no nosso cento e oitenta, que é onde recebe as denúncias de violação de direitos, a terceira maior denúncia no Brasil é contra a mulher idosa, e nós estamos protegendo as mulheres idosas no Brasil até com operações policiais. No site da Câmara, atenção ao Ministério Público, no site da Câmara tem modelo de procuração por servidor de outro estado, modelo de procuração. Pergunta aqui, vamos lá, o Adamares, deve ser para Adamares, boa noite, presidente Bolsonaro, boa noite, ministro Adamares, ministra, esse caso não pode ser esquecido, rapidamente, que tipo de punição a Assembleia Legislativa Paulista deve aplicar ao deputado Arthur Duval, como a mãe falei, pelas declarações sobre mulheres ucranianas? Obrigado. Pena máxima, cassação, e ele vai ter que continuar respondendo processos também. O que esse deputado fez foi a maior violência contra mulheres em dupla vulnerabilidade. o que esse deputado fez foi uma das coisas mais vergonhosas, e vocês não têm ideia o quanto eu tive que ficar falando sobre isso na ONU, lá em Nova Iorque. Ele envergonhou o Brasil, mas ainda bem que nós tínhamos o que mostrar, o que o Brasil está fazendo para proteger mulher. Inclusive, presidente, quando eu estava lá, eu mostrei na ONU como nós recebemos as mulheres ucranianas, como o presidente Bolsonaro recebeu, com dignidade, com respeito, e a gente não recebeu só a mulher ucraniana. Nós recebemos mulheres do Afeganistão. Começamos por juízas que estavam sendo ameaçadas de morte, e não fizemos propaganda disso. O governo Bolsonaro defende os corredores humanitários e o respeito à mulher refugiada, à mulher imigrante. O que esse deputado fez não pode ser esquecido. Ele tem que ter pena máxima lá na Assembleia e continuar respondendo aqui fora pelo seu crime. Foi crime, um dos mais terríveis crimes contra a mulher. Eu acho que esse parlamentar, além do que a Damage falou, tinha que ser obrigado a empacarar a Marroema para ver como as mulheres vêm a pé da Venezuela para o Brasil. algumas solteiras, outras casadas com filhos, com filhos no ventre, chegam numa situação simplesmente deplorável. Só Deus sabe o que acontece com elas ao longo do caminho. O que elas são obrigadas a fazer para que não molestem seus filhos. E chegam completamente arrasados. Aí, vai esse cara dizer que são mulheres fáceis. Pelo amor de Deus, não quero nem comentar esse assunto. Então, pra caramba, vai ver como é que é. Um país que está conflagrado pela ditadura, pela guerrilha, por interferência de outros países, e também, por uma política interna, apoiada pelo PT. E, olha só, o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, qualquer país do Oriente Médio que tenha petróleo, o pessoal lá vive realmente numa situação completamente diferente da média mundial. Ali, a Venezuela, com essa riqueza toda, mas tem um irmão lá do Lula, lá dentro da Venezuela, só pode acontecer isso aí. Sofrimento, tristeza para a população. Enquanto eu vou fazer a pergunta aqui, também diminuímos aqui, o imposto de importação de óleo de soja, macarrão, diminuímos ou não, zeramos. O imposto de importação de óleo de soja, macarrão, café, açúcar, margarina, queijo e o próprio álcool. Vamos lá. Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, ministro Damaris Alves. Ministro, a situação está tensa, né? Afinal, a senhora será ou não candidata no Amapá? Obrigado, boa noite. Olha, deixa eu só dizer uma coisa, presidente, tem gente tão preocupada comigo no Amapá, tem gente que eu soube que até já perdeu alguns quilos. Deixa eu dizer uma coisa. Algumas arrobas? É, deixa eu dizer uma coisa. Já está definido que eu tenho um partido agora. Minha filiação é segunda-feira. Já está definido que eu não serei mais ministra a partir da semana que vem. Mas a gente só vai anunciar depois a que serei candidata e a onde. e eu vou anunciar isso, sabe aonde, presidente? Dia 31 lá no Amapá. Todo mundo no Amapá lá comigo nas ruas que eu vou anunciar a que serei candidata e aonde. E olha, Amapá, amo esse estado e nós vamos mostrar para o Brasil como é que se cuida de um estado, mas eu vou anunciar só no dia 31. Presidente, e sabe qual é o nosso lema lá no Amapá dia 31? Deus, 31 de março, ó, Deus, pátria e família. E liberdade? Liberdade que está em risco nesse país. Acabou? A saideira aqui, Damaris. Ó, que você que está assistindo aqui, como vai acabar a live daqui a pouco, a TV fechada aí, canal 576, Jovem Pan, você assistiu o final aqui do nosso programa que tem um comentário do Augusto Nunes e sua equipe. Bolsonaro, boa noite, ministra Damares. Ministra, sei que o trabalho da senhora se preocupa bastante com as pessoas trans e também com as mulheres e concordo com a senhora que devemos proteger e muito a identidade social, né, das pessoas trans. No entanto, ministra, no esporte, a identidade biológica é o único pilar possível para protegermos a isonomia no esporte feminino. Gostaria de saber o que a senhora pensa sobre atletas trans, homens biológicos competindo com mulheres e, infelizmente, hoje, a realidade tirando alguns espaços que são das mulheres. Obrigada, boa noite. Com todo respeito à comunidade trans, mas no esporte é fraude. Nós somos biologicamente diferentes, homens e mulheres. Isso é fraude e essa discussão tem que ser levantada, inclusive, por respeito à comunidade trans. A comunidade trans não quer fraude, ela quer respeito e dignidade. E eu conheço muita gente da comunidade trans levantando esse debate. No esporte, gente, é injusto e é fraude. Biologicamente, isso é uma fraude. Vou tentar comentar porque o mundo vai cair na minha cabeça, né? mas o costume da minha vida é se colocar no lado da outra pessoa. Se coloca no lugar de uma mulher que é jogadora de alto nível, de vôlei, de basquete, salto em altura, salto em distância, até mesmo boxe. Se ela for lutar com uma pessoa trans ou competir com uma pessoa trans, ela vai ficar para trás. Com certeza. Vai ficar para trás. acaba a alegria do esporte. Tá certo? Com certeza. Mas tudo bem. Vai, vai. O Brasil vai mudando, o mundo vai mudar também, tenho certeza disso, acredito em Deus. A gente vai vencer essa batalha aí. Ok? Vou falar em esporte. Obrigado, Porto Nacional. Foi lindo, vai, presidente. Foi, foi. Porto Nacional virou terça-feira a capital nacional do esporte. Foi lindo o programa do governo federal lançado em Porto Nacional DNA Brasil. Vamos descobrir as crianças que têm habilidades para o atletismo, para o esporte. Eu vi lá o Jaziel Gregório, eu não reconheci. Falei, que bicho é esse? O animal tem dois metros de altura, cento e quarenta quilos. Bem, ele foi o campeão de salto triplo, bateu o recorde do João do Pulo em 2007. Então, bati um papo com o Jaziel, foi bacana, brinquei com ele, olha o tamanho do bicho aí, pô, tá? E ele engordou, ele falou que engordou quarenta e dois quilos, mas o Jaziel, assim como outros, né, que estão lá, pode, né? Essa garotada seguiu o caminho do Jaziel, não pra ficar pesado, não, hein? Pra ser atleta, pra ser atleta aí e vai nos engolhar à toa. Ou seja, é, cada vez mais levando o esporte pro seio da garotada, né? realmente evita muita gente entrar num caminho muitas vezes sem volta e podemos também revelar talentos, não apenas atletas de atletismo, né? Mas também de futebol. Presidente, e a criança com deficiência, graças à primeira dama, nós vamos identificar crianças e adolescentes com deficiência, já, gente, para a Paralimpíada, nós vamos buscar todas as medalhas na próxima Paralimpíada. Obrigada, minha primeira dama. Podemos acabar? Pessoal, muito obrigado pela audiência, quem tá nos assistindo aqui, toca aí no 5, 7 e meia, se tiver TV fechada em casa, 5, 7 e meia, pra pegar o final do programa. E não só quinta-feira, né? De segunda a sexta, você pode assistir o Pingo nos dias, de 18 às 20 horas. Aí pra assistir aí o Augusto Nunes, Zé Maria, Fiúza, Ana Paula, Vitor Brau. Acabou? Tá bom aí. Um abraço a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.